Qual é isso? Achei que mentiroso o nome desse cara aí Aqui é a propriedade Aqui é a casa do morador Do vaqueiro Isso é que nem Maria, besteira que nem Maria Maria chega lá na casa Agora a casa do vaqueiro está faltando uma coisa Um bujão que não tem O morador está desgraçado Bebendo cachaça praga rapaz, olha Isso não é infeliz Pois é minha galerinha massa do Youtube Estamos mais uma vez aqui com os comédia Esse aqui é o Chico Mentiroso e esse aqui é o conhecido Caboret Tamo todo mundo junto, misturado Segue nós aí, compartilha e tamo junto Nessa caminhada Chama Chico Mentiroso